Ok, portanto, íamos na parte em que ele abre a porta e olha de cima a baixo, como quem diz, o que é que este está aqui a fazer, e deixou a porta aberta, porque o que eu senti naquele momento foi, eu tenho que me expor ao sim ou ao não, eu tenho que me expor, era o que eu estava a sentir, eu não fiz aquilo durante muitos e muitos anos, de chegar e ir bater à porta dele ou à casa dele, etc. Nem a seguir fiz aquilo durante muitos anos, é quase uma falta de cortesia, uma falta de educação, mas era o que eu estava a sentir naquele momento e fiz. E ele não disse para eu entrar, mas também não disse para eu ir embora e o que eu pensei foi, bem, vais ter que me mandar embora, se não me quiseres aqui, mandas-me embora. E pronto, mais uma exposição ao erro, digamos assim, e uma exposição de que, ok, eu tenho que me pôr aqui dentro e tenho que me oferecer de alguma forma àquilo que ele vai querer fazer. Ok. Está a ouvir, não é? Estamos todos já? Fixa. Pronto, então ele ficou, a porta ficou aberta, ele vai para dentro e eu pensei, entro ou não entro? Não, vou entrar, se me quiseres mandar embora, que me mandes embora. Então eu entrei e pronto, e fui encarado e fui recebido como outra pessoa qualquer no Puja, em que estávamos 4 ou 5 a fazer as orações e assim foi. Portanto, correu bem, mas também já não correu tão bem, digamos assim, naquilo que é o estándar normal, não é? Porque se ele tivesse dito o que é que estás aqui a fazer, vai-te embora, como já me disse várias vezes, não é? Como já me disse várias vezes, do tipo estarmos juntos durante duas horas e estarmos juntos e não há-se ramo e vamos aqui, vamos ali e de repente olha-lhe para mim e diz, o que é que estás aqui a fazer? Vai-te embora. Ok. Ok. Thank you. E sais. E se nós não tivermos a cena do nosso ego, tipo, ah, estava a mandar embora, estava comigo, retatã, 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 não quero que eu entre, retatã. Quando nós, o que já aconteceu foi, o que é que estás aqui a fazer? Vai-te embora. E de repente, passado um minuto, por eu me ter vindo embora, encontra alguém que necessitava de encontrar e temos uma boa conversa ou acontece qualquer coisa. Portanto, qualquer instrução que ele nos dá não tem nada de inocente, mas não tem mesmo nada. Ok? É sempre uma guideline, é sempre uma orientação que ele nos está a dar. E isso é que é a beleza. E esta imprevisibilidade é aqui que Krishna quer dizer neste verso do 7.3, que é, ninguém me conhece e talvez um me poderá conhecer. E se nós olharmos para isso de uma forma positiva, de uma forma, isto é maravilhoso porque eu tenho sempre para onde ir. Não há limite neste caminho. Eu já estou a sentir um amor enorme, uma curiosidade enorme, ou está-me a saber bem estar a viver esta energia. Isto é sem limite para qualquer um de nós. daí esta é a beleza cativante e exciting, não é? Tipo, entusiasmante deste caminho que é, há sempre algo mais para receber. Há sempre algo mais para dar. Ok? Se nós continuarmos a ir, quando ele diz, no meio disto tudo, ou seja, nós vivemos naquilo que Paramahansa Vishwananda e Krishna, no Bhagavad Gita também, chama de maya, não é? Vocês vão ouvir, quem está a chegar vai ouvir muito, ah, isso é maya, ah, estamos na maya, que é muito chique também dizer, malta espiritual gosta muito de dizer esta expressão, ah, isso é maya, ou lilas, isso é lila, já? Maya é todo este mundo material onde nós vivemos, não é? Mas este mundo material, segundo Paramahansa Vishwananda, é também criado pelo divino. Portanto, maya é o divino. E é aqui que o pessoal, no caminho espiritual, às vezes perde um bocadinho a noção, não é? Do tipo, uau, eu estou bem fora da maya, não é? E tal. E é tudo uma ganda tanga, não temos nada fora da maya, porque se estivéssemos fora da maya, se calhar já não estávamos aqui. Portanto, nós temos que viver a maya, nós temos que experienciar. Mas isso é maravilhoso, porque só através, segundo Paramahansa Vishwananda, só através do corpo humano, só através desta encarnação humana, é que nós conseguimos atingir o divino. Portanto, nós fomos aqui por causa do caminho espiritual, nós estamos aqui por causa do caminho espiritual. Nós estamos em maya por causa da nossa espiritualidade, porque queremos mais. E o que é a espiritualidade? Ok. Servir, sentir, experienciar coisas boas, menos boas, aprender com elas e continuar a caminhar. Dentro desta maya. Agora, como é que eu vivo dentro desta maya? Como é que eu vou caminhando no caminho espiritual? Aí é que está. É quando ele diz que, put your mind on me. Ok? Foco no divino, foco no mestre, foco onde vocês achem que seja o vosso divino e vamos caminhando. Ok? E isso é de extremo valor. Eu lembro-me quando nós, nessa mesma pregrinação em 2014, nós nesse ano tínhamos estado N vezes com o Guruji, ou N vezes a visitar o Ashram. Ele ia para Londres, nós fomos para Londres. Ele ia para... Aquela... Ok? Nós visitávamos muitas vezes o Guru. Andávamos exciting, entusiasmados, não é? E vamos a isto e queremos estar com ele. E a vida proporcionou-nos isso também. Nós conseguimos ter condições de vida temporais, financeiras, que permitiam, nesse ano, nós podermos estar com ele em N ocasiões. E a pregrinação da Índia era mais uma ocasião. Não é? E esse foi o problema. Era mais uma. Não era a ocasião. Não é o Darshan Online. Que é uma alta... Ah! Online! Ah! Isso é muito mais giro quando é presencial. Ou... Ah! Este ano já vim tantas vezes a Speringan. Ah! Este ano... E acaba por ser mais uma. E isso é um risco muito grande. Porque quando ele chega às Maurícias, depois de não sei quanto tempo de voo, exausto e cansado como deve estar, a primeira coisa que ele faz é marcar um Darshan de surpresa online. Como recebemos... Hoje, não é? Aí é hoje. Quando recebemos hoje a notícia de que Darshan de surpresa às quatro da tarde, para quem puder fazer. E isto é completamente estar ao serviço. Vinte e quatro horas por dia. É completamente esquecer-se dele próprio. E dizer... Os meus devotos estão-me a querer ver. Ou as pessoas vão-me a querer ver pela primeira vez. Ou as pessoas vão... É inigualável. Não é? Não há uma queixa como nós fazemos. Como nós não sei quantas horas de avião para a Coreia do Sul. Ah! Estou cansado e tal. Não. Agora, peraí. Agora vou dormir um bocadinho e tal. Não. A primeira coisa que sai é... Eu vou fazer um Darshan online. Já. Até para as pessoas não ficarem com aquele sentimento de que... Ah! Eu fui para as Maurícias. A internet não é boa. Não vamos ter tantas vezes. Não. Toma lá já. Tudo é possível. Mesmo para quem não pode ir ao Darshan porque já foi não sei quantas vezes, etc. Ele está aqui. Ah! Vai tudo continuar a ser igual. E é esse serviço. que não existe em nenhum de nós, não é? Quando nós fomos para essa viagem, nós era mais uma vez. Vamos à Índia, porreiro, primeira peregrinação, top, estamos muito contentes e tal. E o pessoal dizia, mas estás super entusiasmado. E eu disse, sim, que pai, já. Mas já estive com o Grugio muitas vezes este ano. E o pessoal dizia, ah, está bem. E eu, já, vai ser giro e tal. Claro que sim. Vou adorar, não é? Tenho a certeza. Mas também já estive tantas vezes este ano e tal. Só que... Então as pessoas iam-nos perguntando sobre o Visa. Então já fizeste o Visa? Já fizeste o Visto? Visto? Já fizeste o Visto? Para a Índia? E nós íamos respondendo, sim, sim, sim. Eu não sei o que é que nos deu, para vos ser honesto, não é? Porque as pessoas falavam muitas vezes em inglês, não é? Então já fizeste o Visa? Já fizeste o Visa? E nós dizíamos, sim, sim, temos que fazer? Ah, pois e tal. E não ligávamos muito àquilo. No dia... Não, não foi no dia. Estou a mentir. Antes de sairmos para a Alemanha, porque nós fomos à Alemanha apanhar o grupo, fomos a Frankfurt, a Springen apanhar o grupo, o Ashram, para depois daí irmos então para a Índia. Antes de arrancarmos de Portugal, eu vou pensando, ok, precisamos do Visa. Ok, então o que é que eu fiz? Fui buscar o meu cartão de crédito e fotocopiei o Visa. Visa em inglês é Visto. É o tal Visto que te permite entrar no país. Mas eu, na minha sabedoria total, para mim Visa era o cartão de crédito. Então fotocopiei o cartão de crédito e pensei, mas porquê é que eles me estão a pedir o Visa? Mas pronto, tudo bem. Então fotocopiei o cartão de crédito e fui todo contente com os meus documentozinhos para a Alemanha. Ok, dormimos no Ashram. Viajámos todos juntos às 5 da manhã para o aeroporto. Quando chegámos ao aeroporto, check-in, entreguei isto e passaporte e tal. E o homem do balcão, do check-in, diz-me, please your Visa? E eu disse, olhei para a Bactidácia e disse assim, mas porquê é que este gajo me está a pedir o cartão de crédito? Não estou a perceber, já temos isto tudo pago e tal, mas pronto, tudo bem. Saquei da fotocopiazinha e ponho em cima do balcão. E ele diz, olhou para mim com um ar de, deve ser burro, não é? Tipo, não, your Visa. Porquê é que me estás a dar uma fotocopia do cartão de crédito? E eu, nesse momento, faço luz e pensei, oh my God. Olhei para a Bactidácia e disse, nós não temos o Visa para entrar? E ela, ei. E o homem disse, não vos posso deixar viajar para a Índia sem Visa. Vocês ficam no aeroporto, simplesmente não entram. E tem que vir, e o aeroporto não deve ser muito agradável. E nós, ei, e agora? Como é que vamos fazer isto? Ok. Guruji e tal. Não, o Guru já estava na Índia. Sim, é que é? Já estava na Índia, tinha ido mais cedo. Bem, e nós, ok, não conseguimos viajar. Ok, olha, dizemos adeus ao grupo e fomos para a Embaixada da Índia em Frankfurt à procura de um Visa rápido. Ok. Na Embaixada da Índia eles disseram, ok, demora um mês. E nós, um mês? Não, não dá. O que é que vamos fazer? O que é que não vamos fazer? Epá, temos que ir à procura de um Visa em Portugal. Ok. Comprámos um voo para Portugal, e já o grupo todo a viajar para a Índia, não é? Comprámos um voo para Portugal e voámos para Portugal. Chegámos quarta-feira, que eu mais não me esqueço, chegámos quarta-feira a Portugal, de manhã, tipo 10 da manhã, arrancamos diretamente do aeroporto para a Embaixada da Índia, que era ali, era ali ao pé do Restelo, portanto, zona de Lisboa. Arrancamos, chegámos lá, sai do carro a correr, e eu digo, não. E no letreiro diz, quarta-feira, dia de folga, a Embaixada fecha a quarta-feira. Eu disse, não. Ok. Olhei para a vaca de dança e disse, está de folga hoje. E nós pensámos, pô, isto já está a começar a ser coisas a mais. Há aqui qualquer coisa que não é só a nossa burrice, digamos assim, também. Ok. Temos uma decisão a tomar, a peregrinação são 10 dias, para chegar à Índia é um dia, para vir da Índia é outro dia, portanto, e nós ali já perdermos um dia ou dois. Ok, então vá, vamos fazer o seguinte, vamos falar com alguém que seja daqui da Embaixada, que pudesse conhecer aqueles contactos, e tentar ver, perceber se conseguimos ter o visto na quinta-feira, no dia a seguir, mas vamos, é já ao aeroporto, tentar ver o que é que vamos fazer com o nosso voo. Ok, vamos para o aeroporto, lá estávamos nós nos Emiratos, no balcão da Emirates, lá estávamos nós à espera, esperámos, a senhora atende-se e diz, olá, boa tarde, e nós, ah, perdemos o voo, queríamos comprar o voo, mas só para lá, porque para cá temos o voo já. E o pessoal da aviação que sabe bem o que é que a casa gasta, diz-nos, a senhora diz-nos, não, você perdeu o pacote, você tem que comprar e de volta outra vez. E eu disse, não, mas eu só perdi o voo para lá, e ela, não, não, mas tem que comprar e de volta. Ok, então, mas quais são as hipóteses? Ora, deixe-me ver, quais são os dias que quer, dia tanto, tanto, todos. Ok, e diz ela, ah, só temos em primeira classe, está bem? Só temos em business, sim. Só temos em business, portanto, os dois são 4.500 euros. E nós, what? Não, isso está completamente fora de questão, não dá. E começamos, e é nessa altura que eu começo a entrar, tipo, a ficar chateado com a questão, não é? De tipo, não estou a acreditar, eu não vou conseguir ir à Índia. Não era só o dinheiro que tínhamos pago pela peregrinação, mas, essencialmente, era querer estar com ele. E é aí, e é aí que começa a vir ao de cima, seja chateado, ou seja, em amor, é aí que começa a vir ao de cima o desejo que eu deveria ter tido, ou que nós devíamos ter tido anteriormente, que era, pá, eu quero mesmo estar com ele. E isto, isto não me está a acontecer, porque eu quero mesmo estar com ele. Nesse preciso momento, o Guruji liga FaceTime. Nesse preciso momento. Ok? Liga videochamada, eu vejo o Guruji, atendo o Guruji, eu naquele estado, tipo, já, tipo, eu atendo, e está o Guruji, na praia, ou na praia, não, num local onde se via a praia, e dizem, então, Citarano, como é que estás? Ah, não conseguiste vir. E eu, tipo, a vê-lo naquele contexto, e que, tipo, a ficar assim, eu disse-lhe, Guruji, é assim, eu não conseguir, é verdade. Mas, eu vou-te dizer uma coisa, eu vou à Índia, nem que seja por um dia, e nem que eu acabo com o dinheiro todo na minha conta, mas eu vou à Índia. Portanto, eu posso chegar na véspera de nós virmos embora, mas eu vou aí. E é nesse momento que ele diz, ok, então contacte a agência de viagens, na qual a Bacti Marga comprou o voo, ele vai solucionar a questão. Ok. Ligámos o telefone, telefonámos à agência de viagens, o homem da agência de viagens diz, ah, tu ok, no problem, ah, let me see, deixa-me ver aqui, portanto, o que é que é pelos dois trezentos euros, e arranjo-te o voo para amanhã, para sexta-feira. E eu, uau, ok. O desejo veio, ardente de te ver, ok, então eu vou-te criar condições para te ver, para tu me poderes ver. O desejo de encontrar o divino, de estar com ele, de experienciá-lo, só naquele momento estava realmente ardente no nosso coração, e agora sim, toma lá. Ok. Comprámos o voo por trezentos euros, ou melhor, ficámos com o mesmo voo, pagámos uma multa, digamos assim, de trezentos euros para adiar o voo, para sexta-feira. Fomos à Embaixada da Índia na quinta-feira, tac, 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 e em uma hora tínhamos o visto. Viajámos na sexta-feira, aterrámos, e a peregrinação arrancava nessa altura, portanto, o grupo ia no autocarro para cem quilómetros do sítio onde estava, e nós tínhamos que tentar decidir, ou vamos cá para cima e só os vemos dois dias depois, que é onde eles se encontram, ou vamos tentá-los apanhá-lo a meio do caminho, no meio da Índia. Então apanhámos um táxi para um sítio onde supostamente o Guruji ia parar, três horas no táxi, no meio da Índia, primeira vez, mesmo aquela descoberta, e o Guruji diz-me nós vamos a um ashram, e ele diz, está bem, está bem, e de repente o táxi deixa-nos num ashram no meio do nada, no meio da floresta. Adeus, boa tarde, e nós tchau, e quando estamos no meio da floresta, no meio do nada, de repente eu olho assim para a Bhaktidassa e diz-me, espera aí, estamos no meio da floresta, no meio da Índia, não faço a mínima ideia de onde é que estamos, não me parece bem aqui o local onde o Guruji vai estar. No meio daquela coisa tentar ligar, não houve internet, vai gastar cinco euros por minuto, e tal, e o Guruji diz-me, mas onde é que vocês estão? E nós diz-me, nós estamos no ashram, e ele diz-me, não, nós é que estamos no ashram. E eu disse, não, outra vez não, mas em que ashram vocês estão? Ele diz-me, nós estamos no ashram, mas quantas pessoas há nesse ashram? E nós, seis, portanto estávamos no ashram, no meio da floresta, com seis pessoas, com um suami, de lá, no meio da Índia, e ele disse, mas, ok, vá, ok, esperem aí, eu vou ir ter convosco. O que? Mas estamos aqui no meio do ashram, no meio da floresta, tu estás no outro sítio e vês aqui estar connosco, e ele, ok, a gente vai ter convosco, está bem. Entretanto, nós chegamos então a esse ashram, e eu digo aos residentes do ashram, e diz-me, lá, boa tarde e tal, nós somos devotos de Paramansa Vishwananda, nós queríamos vir aqui ter, sabemos que Paramansa Vishwananda vem aqui ter, e elas, Paramansa Vishwananda? E nós, sim, e elas, Paramansa Vishwananda? Um mestre assim, muito bonito, com o cabelo comprido, e tal, e nós, sim, 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 ai, nós vimos o ano passado no Kundamela, que é um festival enorme que acontece na Índia de 12 em 12 anos, onde estão milhões de pessoas, nós vimos esse mestre, ai, bem, adorámos, adorámos, foi loucura, bem, ele veio aqui ter, e nós, nós deixamos que sim, uai, e começaram os gritos, e começaram os seis residentes de lá, a dizer, sabes quem é que vem, Paramansa Vishwananda vem aqui, e os outros, quem, Paramansa Vishwananda, aquele que estava no Kundamela, é, vem aqui, sim, porque estão aqui dois devotos dele, ele, uau, é, cada festa, e nós, tipo, se calhar estamos a pôr as expectativas, se calhar ele não vem, e estas pessoas estão a ficar muito felizes, não é? E se calhar não estamos, bom, ok, e eles, ok, quando é que ele vem, nós, nossa, deve estar a chegar, whatever, ok, venham aqui, comam qualquer coisa, porque na Índia é sempre uma oferta que se faz a comer, e vamos fazer puja, nós também, então de repente estávamos nós a assistir às orações daquele ashram com seis pessoas, no meio do nada, e a pensar, bem, será que vamos ser descobertos aqui ou não, mas olha, estamos aqui, olha, vamos orar, vamos rezar, e de repente, foi muito giro, porque de repente começou a chover, assim mesmo, torrencialmente, e nós olhámos-o para o outro e disse, o Guruji vai chegar, e passado 10, 15 minutos, começamos a ouvir, Sitaram, não sei o que mais, então chega o Guruji com a peregrinação toda atrás, ou seja, com os peregrinos todos, com os devotos todos, eram para aí, sei lá, não me lembro, para aí 50 devotos, no meio da floresta, da Índia, no meio do nada, e aparece o Guruji todo contente, olá, bem, as senhoras, as residentes, as brahmacharinis, desse ashram, logo no chão, de joelhos, super gratas, para Mansa Vishwananda, as visitar no ashram, no meio da floresta, no meio da Índia, o Guruji conhece o Swami, desse ashram, nós encontramos o grupo, quer dizer, no meio desta história toda, mirabolante, encaixamos, e estamos juntos, e à noite, no hotel já, ele diz, ok, Sitaram, janta aqui na minha mesa, e ele passa por mim e diz, hã, vieste, tu vieste, e eu disse-lhe, sim Guruji, eu vi, mas eu aprendi a lição, e ele disse, a sério? Então qual é a lição? E eu disse, eu andei um ano a visitar-te muito frequentemente, ou frequentemente, e para mim, esta visita, estar contigo nesta peregrinação, apesar de ser uma coisa muito boa para mim, era mais uma vez que eu te ia ver este ano, e eu não estava a arder dentro de mim para estar contigo, e foi preciso acontecer estas coisas todas do visa e tal, para eu perceber que eu queria mesmo estar contigo, e estava disposto a estar contigo um dia na Índia, e largar o dinheiro todo que tenho na conta para estar contigo um dia, e por isso eu aprendi a lição, cada vez que estamos contigo, seja online, seja, nessa altura não lhe disse, mas seja online ou seja presencial, é a vez que estamos contigo, e é isso, porque reparem, é recíproco, por incrível que pareça, um ser desta dimensão, é recíproco, outra vez, a primeira coisa que ele fez quando chegou às Maurícias, foi marcar um Darsen online, ele adora estar conosco, e aqui que ninguém nos ouve, nos outros países que ninguém nos ouve, ele diz, eu adoro estar com os portugueses, e por isso ele apareceu de surpresa o ano passado no dia 8 de dezembro, por isso ele apareceu este ano online no dia 8 de dezembro, que é o encontro de todos os nossos devotos, encontro anual, e isto em privado ele diz, os portugueses sentem um amor tão grande, tão grande, tão grande, que eu só posso estar presente, eu só consigo estar presente, para tentar retribuir todo esse amor também, numa muito maior dimensão, ok? Por isso, se ele é o primeiro a ter este amor tanto, a fazer Darsen online, nesta altura que está tudo parado, a criar situações de que, de nos poder estar a ver e de nós podermos estar com ele, e se calhar muitos de nós estamos a vê-lo muito mais vezes do que viemos quando não havia esta situação online, é a graça dele, ok? Portanto, cada vez que estaremos com ele, será sempre a vez que estamos com ele. E isso leva-nos a caminhar no encontro, como nessa peregrinação, numa história que eu já contei várias vezes, em que acontece uma situação em que eu estou a sentir aquelas coisas menos boas, que faz parte, é por isso que também vamos à peregrinação, nós não vamos à peregrinação só para fazer turismo, para andar, a peregrinação é uma proposta que nós nos dispomos a ter para trabalharmos um bocadinho mais em nós também e para dizer ao mestre para trabalhar um bocadinho em nós também, não é? E foi aí, o momento decisivo foi quando eu estava nesse tipo de sentimento, ok, menos bom, a perceber as coisas menos boas que tinha dentro de mim e estava-me a pôr um bocado chateado, mal, não devia estar, mas estava-me a pôr um bocado chateado com a situação e quase que estava naquela, naquela, peço desculpa, mas naquela estupidez que às vezes nós temos em pôr as culpas no Guru por estarmos a sentir assim, não é? Ou por estarmos a sentir que, não sei o quê, isto é o Guru que me está a fazer isto, aquelas coisas, não é? Que todos nós temos que achar um culpado de alguma coisa e então se nós dizemos o Guru guia a minha vida, portanto ele é culpado pelas coisas boas, mas é também culpado pelas coisas más, não é? Porque é uma pervuiça. É uma estupidez, na minha opinião, que todos nós, quer dizer, eu pelo menos falo por mim, que nessa altura estava a viver e quando fui, quando ele me perguntou, então, mas estás bem? Está tudo bem? E eu disse, tu sabes como é que eu estou? Eu não quero falar. Muito, muito naquela rosa. Não é? E ele diz, não, não, eu quero-te ouvir. E eu disse, não, mas tu sabes. E ele disse, não, eu quero-te ouvir. E eu disse, está bem. E ele disse, eu amo-te muito, mas eu peço autorização para falar como eu quero. E ele disse, I'm above that. Ok? Sou superior a isso. E eu de dedo em risco, comecei, mas porquê é que tu me fazes sentir isto? E até então, isto não era só amor, era tudo amor, e agora... E estou a sentir estas coisas negativas. E pronto, e falei ali durante 6, 7 minutos seguidos. E ele muito pacientemente a olhar para mim, impávido e sereno. E no fim, e no fim, ele só me disse uma coisa que é, Ok, Citroën, vamos lá, vamos lá encaixar isto. Ou nós seremos bons amigos, ou eu serei o teu mestre que te vou guiar. E aqui vem a nossa decisão. Ou nós queremos ter uma relação superficial. E quando eu digo superficial, não estou a dizer que é negativa. Quando eu digo que superficial é não nos propomos a ir o mais longe e o mais dentro possível, Ok, está bom assim. Somos bons amigos. Vamos viver bons momentos, se calhar. Vamos nos rir. E é muito giro estar com o meu grupo, porque estamos sempre a rir. E somos muito fixos uns com o outro. Ele é muito fixos sempre comigo. Ele é a mim. etc, etc. Ou nós dispomos a ter o propósito que é a nossa vida, que é Ok, bora lá, isto. Eu quero evoluir. Eu quero andar para a frente. Eu quero me conhecer. Eu quero saber o que é que tem que melhorar. E eu tenho um objetivo. Que é servir-te. Se eu passo a ser, se eu o passo a encarar como mestre, eu vou-te servir. Porque através do serviço tu vais-me ajudar. E eu vou-me dispor à tua ajuda e à tua guidance, à tua orientação. E quando nós entramos num avião, nós pomos a nossa vida num piloto. Quando nós vamos ao médico, que não conhecemos de lado nenhum. Quando nós vamos ao médico, nós pomos a nossa vida num médico, que não conhecemos de lado nenhum. E muitos de nós e outras pessoas têm dificuldade em receber as orientações de um paramassa vishmananda, de um ser que nós vamos conhecendo, que apenas nos vai guiando sem dar instruções, sem estar sempre a dizer olha, faz assim, vai para a esquerda, vai para a direita. Então, apenas nos vai guiando debaixo de um estado de amor. esta é a oportunidade que todos nós temos aqui. Esta é a oportunidade. E é quando ele me diz isto, agora, ou queres, ou vamos ser bons amigos, ou eu vou ser o teu mestre. E eu agarrei-me a ele, abracei-o e comecei a chorar, a chorar, a chorar. E dizer, não, 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 eu quero que tu sejas o meu mestre. Por favor, por favor, dá-me esta oportunidade. Ok? Ai, depois vem aquela história, o caminho espiritual é muito difícil e tal, e coisas e tal. O caminho espiritual é a vida. Quem não está no caminho espiritual é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu se não tivesse o meu guru na minha vida, a minha vida tinha sido muito mais difícil nos últimos oito anos. Eu vim para a Coreia do Sul em dois minutos. Porque ele me disse para eu vir. E eu não tenho dúvidas nenhumas que é o melhor para mim e para a minha família. Então, vai de levantar as malas todas e vamos para a Coreia do Sul. E para mim, já é fácil. Eu não tive que passar pelo processo. Ai, a Coreia do Sul, e agora? Deve vir, não deve vir, a escola dos meninos, a família, é fácil. Guruji, Coreia do Sul, go. Ok, família, together. Ok, porra, vamos embora a isto. E quando nós nos começamos a entregar este tipo de coisas, tudo é mais fácil. Porque nós, teve que haver uma primeira vez que nós fizemos isto. Guruji, é para onde agora? Deve que haver essa primeira vez. E quando essa primeira vez, e se tu correspondes àquilo que ele te diz, por mais negro que te pareça ao cenário, mais tarde, cada um de nós, se experienciar, se tiver esta vontade de perguntar, vai experienciar e vai dizer, pô, foi mesmo o melhor. por mais difícil que tenha sido ou por mais fácil que tenha sido, foi mesmo o melhor. Fazer aquilo que nós dissemos. Como muitas pessoas eu já conheço, que é, o Guru disse que era por aqui e eu fiz por aqui. E não correu bem. E eu vou-vos dar um exemplo muito simples. agora. Agora. Comigo. Agora. Que estou aqui com este discurso que vou fazer tudo o que o Guru diz e tal, não sei o quê. Mas quando não faço, tal. ou seja, simples. Coreia do Sul, tudo marcado e ele diz-me, ok, Coreia do Sul, vais fazer o voo para onde? E eu disse, ou para Amsterdão ou para Frankfurt. Perdão. E ele disse, ok, então vais para Frankfurt e vem aqui ao Ashram ver-me. Viajas na quinta, dormes aqui, sexta vais para a Coreia do Sul. É simples. A instrução é tão simples. Viajas na quinta, dormes aqui, sexta-feira vais para a Coreia do Sul. Simples. Não tem nada complicado. Quem estava a complicar foi eu. Quem complicou foi eu. Não é? Que, agora, mas espera aí. Então mas viajo na quinta. Então mas eu só tenho visa. Nesta altura não foi o cartão de crédito era mesmo o visa. Eu só tenho visa na quinta-feira à hora de almoço. Se calhar há algum atraso. Pode haver algum atraso. E se houver algum atraso não tenho visa. Portanto não posso viajar na quinta. Porque o clube pagou esta viagem em business. Portanto foi dois mil e tal euros. Pai, eu não posso perder este voo. Isto se calhar é melhor... Não. Isto se calhar é melhor só na sexta. Às onze da manhã. Porque eu vou para a Coreia do Sul e às sete e meia da tarde em Frankfurt. Não. Quinta é muito arriscada. Agora vejam bem. De tantas vezes que eu já lhe perguntei as coisas. E ele me diz faz assim, faz assado. E muitas... Oh, a esmagadora maioria das vezes graças a Deus. Graças a ele. As coisas correm muito bem. Ele dá-me uma instrução tão simples. E eu... Porque era os visas. Porque era isto. E era aquela confusão. mudança de vidro. Malas e coisas. Aquelas coisas. Tipo, não, vou sexta. Que é mais seguro. Não deixa de ser uma arrogância da minha parte. Não. Não. Se calhar é melhor ir sexta. O que é que acontece? Vamos sexta. Eu tenho que fazer o teste de Covid e faço o teste de Covid na segunda. É porque eu já tive o Covid, portanto... E isto foi a outra peripécia. Andei a adiar a viagem e a dizer que andava a estudar os contratos. O meu advogado andava a ver os contratos e tal. Era tudo uma gandatanga. Porque eu andava a protelar a análise dos contratos à espera que o Covid passasse. Que eu tive lá o bicho, portanto, à espera que o bicho passasse. E eles diziam então os contratos. O meu advogado está quase a acabar a análise dos contratos. E eu pensava mais um dia anda lá vamos ver se isto está negativo agora daqui a uns dias. Entrei a família toda com Covid que foi outra aquela confusão toda naquela altura. Portanto, saio do Covid sábado ainda estava numa de Covid ainda estava a sentir que o bicho estava aqui. Domingo já me estava a sentir melhor. Segunda estava-me a sentir bem e pensei vou fazer o teste que é para ver se isto dá negativo e se dá negativo para ver se consigo me despedir da minha mãe se consigo ir comprar roupa aquelas coisas e faço o teste de segunda e dá negativo ok, porrairo estou safo disto. O que é que acontece? O teste tem que ser feito 72 horas antes de voar. Qual é o dia de segunda? 72 horas é quinta não é sexta. E eu chego ao aeroporto na sexta-feira todo pipi todo bonitinho e vou fazer o check-in. E na altura que eu começo a fazer o check-in a senhora olha para o meu teste de Covid porque na Coreia é obrigatório vir com o teste de Covid olha para o meu teste de Covid e diz você não pode viajar. E eu disse porquê? Porque o seu teste tem que ser feito 72 horas antes e não 4 dias antes. E eu disse não pode ser. E claro nessa altura ah e eu tinha 4 horas de escala em Frankfurt 4 horas de escala não é assim muito para um voo internacional também não é muito e começa a crescer dentro de mim epá eu nestas 4 horas se calhar dou mas é um salto a spring e vejo o guru meto lá a cabeça nos pés e venho-me embora outra vez para o aeroporto e estava com esta ideia. Quando a mulher me diz quando a senhora me diz não pode viajar porque não tenho o teste ele liga-me mais uma vez ele liga-me videocall e eu olhei e juros olhei e pensei epá se calhar já lhe ligo porque estou aqui no meio disto a ver se me saf mas depois pensei olhei burro se calhar já lhe ligo vou meter divino vou meter aquilo que eu acredito que é que é o mais divino do mundo do universo em espera espera aí se faz favor que eu agora estou aqui a tratar disto graças a Deus passou-me uma coisinha boa pela cabeça e atendi o telefone disse gurujir e ele disse hello sitaram how are you está tudo bem e ele disse ok olha estás onde e eu disse tu no aeroporto ah pois vens sexta não vens na quinta e ele disse sim sim vou hoje gurujir é pá ouvis e tal mas conseguiste 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 ah ok mas está tudo a correr bem e ele disse não e ele disse então o teste do covid tinha que ser três dias antes e eu fiz quatro e ele disse ah portanto três dias era na quinta não era e eu fuck e eu disse ok ok I'm sorry já percebi e ele disse eu disse para viajares na quinta eu disse ah peço desculpa toda a razão não vou estar aqui a inventar desculpas que foi por causa do visa e não sei o que não sei o que mais isso é tudo peço desculpa se calhar vou dizer aqui o Margenera mas vou dizer porque se é tudo merda portanto eu tenho que eu tenho que eu vou peço desculpa gurujir tens razão e ele disse ok 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 vá vai lá que ela vai te deixar viajar e eu disse gurujir eu quero te ir ver nestas quatro e ele disse quantas horas tens de descalda eu disse quatro e ele disse não, 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 não isso é muito apertado não vais fazer isso e tal eu disse não, não, não é assim se tu me disseres que há condições eu vou te ver e ele disse não como me vens ver e eu disse não já falei com o Swami Keshava já o pedi para me pescar o aeroporto para me pôr a springa estar dois minutos contigo e voltar para o aeroporto e ele disse não, mas eu nem sei nem sei se vou estar aqui e eu disse está bem não quer saber eu vou aí na mesma meto a cabeça à porta da tua casa ajoelho e venho-me embora e ele disse não, não isso é muito estressante não, não, não eu disse já não quer saber eu vou e ele disse ok vá ok então vá eu em vez de sair às quatro vou sair às seis e se tu quiseres viver um momento de estresse podes vir e eu disse eu quero lá saber do estresse eu quero é ver-te e ele disse ok então eu desliguei o telefone cheguei ao pé da senhora e disse então como é que está a situação e ela está com sorte eu vou conseguir contornar aqui as coisas está bem já falei com a minha colega vamos fingir que isto foi há três dias atrás vá pronto pode viajar e eu perguntei então mas eu quando chegar à Alemanha por causa destes covid e tal eu quando chegar à Alemanha posso sair do aeroporto e ela quatro horas e vai sair do aeroporto é melhor não com este do covid e eu disse não a minha pergunta é legalmente posso sair do aeroporto e ela poder pode mas veja lá e eu disse pronto ok obrigado e assim foi cheguei a Springen cheguei a Frankfurt saí em pique em velocidade máxima do aeroporto lá estava o Suami que estava à minha espera o meu brother que fez este favor levou-me a Springen lá estava o Grugia disse ah assim taram conseguiste eu disse obrigado Grugia obrigado obrigado pela oportunidade que me deu e por eu ter cometido o erro que cometi e no fundo proporcionares que ele pudesse ver antes de estar muito tempo sem te ver presencialmente portanto baixei-me estive ali tivemos ali meia hora a conversar e depois entra aquela situação de tu só sais do pé do guru quando o guru te diz para sair não é e tu entras naquela cena de quatro e vinte quatro e meia tenho uma hora para ir para Springen para Frankfurt para o aeroporto com o trânsito o voo é às sete e meia mas pronto aí não aí portei-me bem aí disse não trust the guru ele é que vai saber a que horas é que tu saís daqui e borrifei nas horas deixei de olhar para o relógio usufruí ao máximo aquela meia hora e ele disse ah go away man vais vais apanhar o trânsito e não sei o que põe-te a andar daqui esse brando está bem obrigado e tal baixei e lá fui embora e tudo correu suavemente ok sem estresse porque no meu coração e na minha mente estava só eu quero estar contigo e eu estive contigo e muito obrigado por proporcionares isto ok só para acabar há quatro formas que Krishna refere no Bhagavad Gita no capítulo 7 verso 16 quatro formas de nós nos aproximarmos do divino um é quando estamos muito angustiados na nossa vida e procuramos por algo algo que não está bem na nossa vida e queremos encontrar algo que nos possa ajudar é uma forma de chegar preocupação e preocupações todos nós temos escusadamente nós sabemos mas temos porque estamos porque somos humanos porque estamos aqui neste caminho e o que ele nos proporciona é a oportunidade de nós nos preocuparmos cada vez menos até que um dia seja nesta vida seja noutra qualquer que nos possamos não pré-ocupar porque ele toma conta das coisas esquece lá o visa esquece lá essa porcaria viaja mas é na quinta porque eu te estou a dizer não te preocupes ou vais viver num momento de grande stress vieres aqui ver-me e eu pensei quer lá saber eu vou é te ver porque eu confio em ti e tu vais fazer o que tiver que acontecer não te preocupes ou num intervalo de trabalhos de projetos em que tu estás desempregado e ele te está constantemente a dizer não te preocupes vais trabalhar vais arranjar emprego não há problema e tu ou eu estupidamente continuo a estar preocupado portanto até perceber que não vale a pena estar preocupado porque o trabalho apareceu se eu alguma vez pensava que vinha para a Coreia do Sul por amor de Deus isso era a coisa mais improvável que me poderiam dizer não é? e de repente Coreia do Sul ok? e ele disse tu vais arranjar trabalho não te preocupes ok? portanto essa é uma forma de lá chegar a outra forma é quando nós estamos sedentos de conhecimento seekers of knowledge como diz no verso seekers of knowledge sedentos de conhecimento significa que nós estamos algo perdidos não é? ok eu preciso de conhecer algo novo eu preciso conhecer algo em que confie eu preciso de eu preciso de ter um conhecimento novo da minha vida porque estou completamente perdido ou porque não me sinto bem ou porque não estou alinhado eu acho que quase todos nós de vez em quando passamos por isso ou pelo menos tivemos um ou outro acontecimento na vida em que sentimos isso então vamos à procura dele a outra forma é a ganância ou seja aqueles que desejam riqueza e o que Krishna quer dizer neste verso é claramente a situação de ok eu vou rezar para ti e tu vais me arranjar a vida desta maneira desta maneira não é porque eu estou a rezar está bem? então porque eu estou a fazer eu estou a ir ao teu encontro tu tens que vir ao meu da forma como eu quero não é? agora eu quero um carro novo está bem? agora eu quero uma coisa qualquer neste mundo material está muito conectado com a parte material está? e há muitas pessoas que se aproximam do divino dessa forma ok o divino depois logo há de gerir a situação como tem que gerir já vi muitas pessoas aproximarem-se do divino dessa forma e hoje são estão completamente completamente ou estão muito entregues no caminho espiritual portanto a chegada tem que ser pela forma como cada um tem que chegar e depois por fim há aquele que é o Yanni é aquele que quer realmente realmente a verdade na sua essência quer conhecer Deus quer conhecer o divino quer conhecer o mestre e é aí é aí que eu acho que todos nós de uma determinada forma pelo menos em algumas vezes entregamos pelo menos algumas vezes entregamos aquilo que ele quer para nós no sentido também de ir evoluindo o nosso conhecimento sobre o que estamos a viver com não é uma coisa que a gente tenha que se preocupar lá está não te preocupes não é uma coisa que a gente tenha que focar que é eu quero conhecer Deus eu quero conhecer Deus eu quero conhecer o divino eu quero conhecer o guru eu quero conhecer o guru não nada disso mas só o facto de estarmos aqui todos a partilhar isto significa que queremos saber mais sobre esta verdade que não conhecemos ainda mas que vamos experienciando aos poucos e que nos faz sentir desta forma no mínimo nos faz sentir curiosos ou no máximo nos faz sentir em estados de amor como nós não experienciámos ainda antes ou no máximo ou também nos poderá fazer sentir eu meto a minha cabeça aos teus pés e agora diz-me lá o que é que eu tenho que fazer se tenho que viajar na quinta-feira ou na sexta nem que seja assim ou nas coisas que aquilo nós consideramos mais importantes na nossa vida e maiores ok e é essa confiança que nós temos que ir trabalhando e vamos trabalhando aos poucos porque se não fôssemos trabalhando nisto nós não estávamos aqui agora tá portanto muito obrigado Jaigurdev aquilo que é 30 minutos é uma hora e um quarto eles vão-me dar aqui um mas pronto já não vos vi há tanto tempo que estava cheio de saudades e acho que o pessoal da organização me vai perdoar e estamos aqui desde a Coreia do Sul para vocês e para vocês para Portugal para a Coreia do Sul portanto significa que não há limites hoje em dia para estarmos a falar do nosso grupo ok muito obrigado Jaigurdev a todos love you miss you se alguém quiser fazer alguma pergunta faz favor está bem porque também já não ultrapassámos muito tempo se ultrapassámos mais 10 minutos também ninguém morre aqui na Coreia são 6h47 portanto ainda tenho 15 minutos para estar aqui aqui na Coreia andamos sempre à frente a malta é mais evoluída porque anda sempre para a frente já é sexta-feira se alguém quiser fazer alguma pergunta faz favor se não vamos despedimos é? ok então vá obrigado beijinhos a todos o pessoal do curso Atma Cria Online se quiser entrar eu vou pôr um link nem que seja só para nós darmos uns beijinhos uns aos outros como a Deve está a mandar a nós eu vou pôr o link lá no no Telegram do nosso grupo está bem? ok obrigado tchau tchau Jaigurdev vamos nos vendo tchau tchau uma boa noite bom descanso com licença tchau